Oi gente, boa tarde. Tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo a respeito dos adubos e defesivos que eu uso em minhas plantas, outros não uso mais. Vamos lá. Tudo começou quando eu comecei, quando eu me apaixonei pelas orquídeas, tá? Eu sempre fui muito apaixonada por plantas, mas essas orquídeas, minha primeira orquídea eu adquiri em 95. Por quê? Naquela época era muito difícil você ter uma orquídea, porque era muito caro. As pessoas presenteavam as outras pessoas com a flor, só a flor da orquídea. Não se vendia o vegetal, era muito difícil. Então você imagina a pessoa cultivar a catleia, por exemplo, que a maioria das coisas que eu via vendendo numa caixinha de plástico era a catleia. Então você imagina, a pessoa cultiva a catleia um ano inteiro pra poder vender só a flor. Era muito caro. Nem todo mundo tinha esse poder de ter uma catleia. Então o que que acontece, gente? Vou tirar a quente para a Lili e pede isso aqui. Ela vai dar nada para comer. Então o que que acontece, gente? Em 95, quando eu ganhei a minha primeira catleia, eu trabalhava numa casa de um pessoal muito rico, que a dona da casa tinha uma catleia num pé de pitangueira. E nisso, o caseiro, fazendo uma polda lá, ele acabou quebrando um pedaço da planta. Um pedaço que eu não lembro hoje se eram dois ou três bulbos, eu não lembro. Eu só sei que eu tinha um coqueiro na minha casa, um pedaço de coco, um tronco de coco velho, que eu gosto muito de planta pendente desses abustos assim que caem. Aí eu enchia assim de abusto, caía no coco, o coco era muito úmido. Eu fui lá, botei essa catleia e deixei lá, sem esperança nenhuma que desse alguma coisa. E ela ficou por muito tempo, eu passava a jogar água nela sempre e fui ver que ela ficou muito bonita. Mas não colocava adubo nem nada, até porque naquela época eu não tinha conhecimento dos adubos. Aí quando foi um dia, eu subi na laje de manhã cedo e eu vi a flor daquela planta. Meu Deus do céu, era a coisa mais linda que eu podia ver. Era uma catleia lilás, aveludada, muito grande. E quando eu me aproximei, o cheiro dela nunca mais saiu da minha mente aquele cheiro. E daí por diante eu me apaixonei pela planta de um jeito. Eu falei, é isso que eu quero, eu quero que eu tivesse a planta, eu não sei como, que é muito difícil, é muito caro. E daí por diante eu fiquei só apaixonada, só mesmo nas revistas. Que eu, de vez em quando, quando eu estava em algum lugar, em um México, que eu folheava uma revista, que eu vi uma flor. Eu pedia para a recepcionista aquela página para me levar e cortar a flor, levar para casa. Até que um dia, graças ao meu bom Deus, a catleia, as orquídeas em si, todas viraram comércio. E ficaram mais acessíveis a todo mundo. E aí a gente cultiva. Então foi onde eu fui passar a pesquisar. Foi onde eu consegui, quando eu tive o meu primeiro adubo, foi no Orquídea Rio. Foi uma primeira exposição que eu fui no Jardim Botânico. E esse adubo é o Peter, é o famoso 20-20. Olha, gente, ele é saltino. E eu cultivava ele, eu não via muito resultado nas minhas orquídeas. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela foi me tipo, esses dois aqui. Que são o forte, o floração e o crescimento. E ele se tornaria uma manutenção. Então ela pediu para mim fazer uma vez, uma semana esse, uma semana esse, uma semana esse. O floração era para planta adulta que já estivesse perto da floração. Então eu usaria. E o crescimento era para usar em uma planta crescida, mas que o broto, né? Para crescimento do broto. Então eu usava, eu usei, mas confesso para você que com a maluca das orquídeas sem pesquisar, sem nada. Eu não estou dizendo que ele é ruim, mas como eu não pesquisava e as minhas plantas não tinham bom desenvolvimento. Então eu corria lá e via alguém falando de alguma coisa e vi uma vez no YouTube a Rosa Amaral. É muito bonita as plantas dela. Quem quiser dar uma passadinha lá no canal dela é só botar a Rosa Amaral. Ela cultivava as plantas dela só com a torta de mamona. Não quer dizer que seja essa marca aqui, mas ela é torta de mamona. Eu fui lá, corri e comprei a torta de mamona sem pesquisar, sem nada. Eu achei a planta dela bonita, porque a gente vai muito nas plantas dos outros, né? Então eu fui lá, comprei a torta de mamona, fiz o jeito que ela fazia, que era botar uma aguinha, botar lá no cantinho. Só que a minha cidade é muito úmida e eu cultivava minhas plantas no vaso de plástico com casca de pino. E aqui é muito úmido o Rio de Janeiro. Então o que acontece? Mofou, mofou, apodreceu a minha planta, morreu, perdi a planta. Então eu falei, putz, não é para mim, isso é venenoso, mata minhas plantas, na minha cabeça. Mas é porque, na verdade, era a casca de pino que estragou, ajudou mais ainda, porque ficou muito úmido, né? Aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade, é muito úmido. Não, não, para mim não funciona a casca de pino nas minhas plantas, tá? Aí depois, aí eu fui e comprei esse daqui também, que me disseram que era muito bom também. Fui lá e comprei também sem pesquisar, mais uma vez. Aí depois, me disseram, fui pesquisar um outro adubo, pesquisar não, né? Que eu não pesquisava nada, eu só saia comprando que todo mundo disse que era bom. Fui lá e fui para esse daqui, 14, 14, 14, o último meu pote. Antes desse aqui, eu fui para um outro potinho, mais ou menos, que era desse tamanho, que eu também comprei na Orquidão. Acabou, graças a Deus, acabou. Eu acho que nem acabou, acho que eu dei. Olha como é que tá, achei. É sempre assim, eu sempre, nunca fui muito tempo com um adubo. Ele queimou duas bandas minhas, porque eu fiz trouxinha, coloquei no alto e aquela pingava exatamente dentro do broto. Queimou, estragou a planta em poucos dias. E outro dia, eu até fiz um teste para ver realmente. Eu coloquei ele nessa, deixa eu ver o que eu fiz. Eu coloquei ele aqui dentro, ó. No vídeo que eu fiz, até no YouTube, que eu mostrei que ele queimou minha planta. Teve muita gente falando, ah, mas eu uso esse adubo, esse adubo é muito bom e que é de liberação lenta. Olha, é aqui que eu coloquei. Eu coloquei lá e queimou minha planta. Ah, então eu estou desistindo do Osma Cote. Posso até usar no dia em que eu coloquei a valência e que não tira mais dinheiro para comprar nenhum outro tipo de adubo. Aí eu vou usar ele. Mas bem longe, tipo que nem o Bocasco. Bem longe das plantas, a raiz de algum vegetal. Só para realmente ir para o substrato e ela comer. Só que para mim é bem difícil, porque eu não tenho planta com substrato aqui. Até tenho uma ou outra. Então o que acontece, gente? Um dia, eu estava vendo na YouTube também, Carlos e suas orquídeas. As orquídeas dessa menina é maravilhosa. Nossa, assim, eu fiquei encantada. Foi quando eu passei a botar minhas orquídeas, os falianópolis, porque eu perdi muitas falianópolis. Nossa mãe, morri assim de monte, de 10 falianópolis morria de uma vez. Então foi quando eu vi, foi quando eu comecei a cultivar minhas plantas, minhas falianópolis, na garrafa PET. Através dessa menina. Carlos e suas orquídeas. Quem não conhecia, dá uma passadinha lá que vocês vão ver como é maravilhosa. Ela está meio sumida do YouTube, eu estou achando que ela está mais fazendo canal... Eu estou achando que ela está fazendo mais gente para o YouTube, não. Acho que ela teve bebê e está fazendo faculdade, uma coisa assim. Ela usava esse bonitinho aqui, o BG. Gente, antes eu pesquisei, tá? Sobre ele. E ele realmente... Eu não vou nem dizer o que tem aqui, porque vocês depois pesquisem, se alguém se interessar. Olha só, é um adubo maravilhoso. Gente, tudo que ele fala, ele cumpre. Ele promete cumprir. É maravilhoso. Ó, para você ver... Eu vou botar aqui para vocês uma garotinha. Como é que ele é? Ele parece um danone. Ó, parece um danone. É uma tampinha dessa e um litro de água, tá? Ele é maravilhoso, gente. Bem agitado antes, né? Ele parece um danoninho. Então, gente, é um adubo que eu recomendo para minhas plantas. É o meu queridinho. Uso mesmo. Amo de paixão esse adubo. Nem tanto é o que está acabando comigo. Foi o que eu fiquei até hoje. Mas, mesmo assim, eu usando esse adubo, eu vi que tinha uma planta minha meio debilitada e que ela não saía. Brotação em raiz. E todas as plantas em realizadas e linda e brotando. Eu falei, gente, e florindo. Com BG. Então, o que que acontece? Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu entrei em contato com o grupo que tem um zap chamado Catleia valquiriana. Nobile valquiriana. Isso. E eu conversando com uma amiga minha, ela me deu uma dica de dois adubos. O Super Drive e o Cercop. Ou o Rotex. Foram três. Isso. Só que ela me falou mais desse aqui. Desse bonitinho. Tá vendo? Aí eu fui lá e pesquisei. Aí eu fui... Entrei em contato com uma transportadora desse produto. Esse produto não é brasileiro e não é barato, tá? Mas ele realmente é um escândalo. É muito bom. Ele se arcopla um dos adubos que andam de mão dada. Na verdade, ele não é um adubo. Ele é um hormônio. Que tudo explode na planta. Flor, floração, enraizamento, brotação. A planta tá no velório. Se você colocar ele, ela dá um último respiro, levanta e vai embora. Você entendeu? É um adubo extremamente maravilhoso. Eu super recomendo. Não é barato. Não é barato. 60 ml eu paguei 82 reais nesse adubo mais o frete. Gente, a história dele é bem engraçada. Eu não sei se é verdade ou não. Vocês vão falar alguma besteira aqui. Mas quem, quando as pessoas for comprar, alguém pesquisar, vai ver se realmente é isso ou não. Esse aqui é um agrônomo que fez esse adubo. Dizem que a história desse adubo é que quando os Estados Unidos atacou Hiroshima, jogaram aquela bomba lá que não nascia nem praga. Depois da guerra, não nascia nem praga em Hiroshima. E os Estados Unidos ficou conscientemente culpa que queria povoar, queria que as pessoas voltassem a morar em Hiroshima e queria botar vegetação. E não nascia nem praga. Então, o que acontece? Eles contrataram esse senhor e esse senhor fez esse adubo. E começou a... E hoje Hiroshima é uma cidade maravilhosa, né? Graças a esse adubo aqui. E é isso. Essa é a história, né? E é isso, gente. E agora, por último, como o meu beijinho está acabando, eu entrei em outro grupo, em outro canal lá da Noca e suas Orquídeas. E ela faz a torta da Noca. E eu fiz. Ela diz que agora aqui não é mais torta da Noca, agora é torta da Francisca. Porque foi eu que fiz. Então, gente, por isso que tem essa farinha de ouço aqui e a torta de mamona. Agora, a torta de mamona e a farinha de ouço eu uso em algumas plantas. E vou usar agora aqui de novo como torta da Noca, mas aqui tem outras coisinhas. Quem quiser entrar lá é só procurar a torta da Noca no YouTube que vocês vão achar, tá? Então, vamos agora para a parte dos defensivos. Gente, a louca do defensivo, como eu usava outra louca dos defensivos e dos adultos. Gente, comprei muita coisa assim, muito, olha. Calda bordalesa, calda bordalesa. Não uso calda bordalesa porque eu consegui queimar também uma planta minha também. Não uso mais calda bordalesa. Uma das coisas que eu gosto muito para a coxonilha que resolveu o meu problema foi esse daqui. Eu resolvo. Eu gostei muito desse produto, tá? Óleo de ninho também, eu já queimei uma planta com óleo de ninho. Eu já matei uma planta com óleo de ninho. E eu já entrando em contato com umas amigas minhas, elas falaram que se você não souber usar óleo de ninho, você realmente mata. Acredito eu que porque eu não sei usar óleo de ninho. Isso daqui eu usei uma vez, resolveu, tá? Minha planta sobreviveu. Mas ele é um testilizante foliar sulfato de cobre. É para quando a planta está com mercidismo, meu Deus do céu, que é ruge, né? Então, eu não uso porque eu não tenho esse problema. Eu só usei uma vez porque eu não tenho esse problema nunca mais. E esse daqui eu não sei se vocês vão conseguir encontrar. É o caldo sufocálcica. Sufocálcica. Eu comprei do agrônomo André, o Fudman. Ele tem um canal também no YouTube, é Plantas Sem Mistérias, tá? Plantas e Orquídeas Sem Mistério, tá? Ele é do Orquídea Rio, então ele faz esse adubo, esse pestilizante aqui. Eu gostei, tá? Mas é complicado vocês encontrarem, porque é só aqui no Orquídea Rio que tem Rio de Janeiro. Esse daqui, gente, eu comprei em São Paulo quando eu fui no Mundo NPK, na exposição de Rio Claro. Eu comprei, chama-se Silício. Ele é um protetor das folhas das suas plantas. Ele protege coxonilha, de cubões, de um monte de, enfim, um monte de... Tudo que é doença e pragas, esse produtinho aqui protege suas plantas. É pra usar, ele é usado uma colherzinha de café ou uma grama de 15 em 15 dias em um litro de água. A cada 15, 15 dias. Vou usar mais água. E a canela em pó, que eu sempre uso, né? E agora, gente, eu tô com... Quem tem falianópolis sabe que as falianópolis tem problema com ácaro, muito, né? Então, de vez em quando, aparece. É normal, falianópolis tem muito problema com ácaro, não adianta, vai dar certo. E eu, passando lá no agrônomo, que eu sempre vou, na Casa Progresso, no centro Rio de Janeiro. Quem mora lá, quem mora aqui no Rio de Janeiro, pode ir lá. Se tiver com uma planta debilitada ou com alguma planta doente, bota ela dentro de uma sacola e leva lá pra ele, que ele atende vocês, tá? Acho que tem horário. Então, o que que acontece, gente? Eu levei uma planta minha, eu falei pra ele que eu tava cansada, eu queria cuidar dos ácaros, das plantas. Porque leite, magnésio, não... Cuida, mas não adianta, gente. Tem que usar um produto que mate mesmo, de verdade. Então, o que que acontece? Eu fui até ele e ele me passou esse daqui, porque eu já ouvi falar muito desse produto, o enxofritinho, junto com isso daqui, o Butox. Botox, não, é Colosso. Confundi no Botox e no Colosso. Então, ele me pediu pra colocar 2ml, 10ml, 10ml do Colosso, e uma grama, uma grama desse produtinho aqui, ou uma colher de café em 10 litros de água. Em 10 litros de água. E colocar de 15 em 15 dias. É isso mesmo. Em 10 litros de água. Em 15 em 15 dias. E daí por diante, depois, se a planta ficar boa, você não põe mais, é lógico, né? Às vezes, enquanto é bom, dá uma guaribadinha na planta. Mas pra isso, você vai ter que usar luva, você vai ter que usar... Como é que se chama, meu Deus? Esqueci. Máscara, roupa adequada, camisa comprida, um boné na cabeça. Porque ele é um produto perigoso, tá, gente? Não é um produto... O óleo de... O enxofredini... Muita gente usa ele puro. É muito difícil achar, tá? O enxofredini, não é qualquer lugar que tem, não. É muito, muito difícil. Eu paguei... 300 gramas, 14,50. Uma semana que eu fui lá depois, já não tinha mais. Tá, gente? Então é isso, gente. Eu espero que esse meu vídeo não tenha ficado muito longo. Eu quero agradecer a todos que estão dando joinha nos meus vídeos e gastando um pouquinho de tempo para estar assistindo esses vídeos, tá, gente? Muito obrigada. Muito agradecida. Eu sou muito grata pelas coisas que as pessoas fazem por mim, mesmo sendo pequenas coisas. Muito, muito obrigada, tá, gente? Beijinhos para todas, tá?